Agora vamos falar sobre colheita. Com a chuva dando uma trégua, é hora de colocar as máquinas para trabalhar. Para o produtor, é uma corrida contra o tempo, contra o clima e também contra o preço. Enquanto o astro-rei brilha no horizonte, a colheita não para. É o milho safrinha saindo do campo depois de um longo período chuvoso. Um cenário bastante esperado pelo produtor, que tem pressa. Já teve vários dias de muita chuva, que a gente não conseguia colher. Agora tem que aproveitar o tempinho que tem. A gente não sabe até que dia, né? Então tem que aproveitar, porque vai que vem chuva de novo e sabe que chuva é prejuízo, né? A estimativa do Paraná é produzir safra recorde de 10 milhões e 780 mil toneladas de milho na safrinha deste ano. 7% a mais do que no ano passado. O milho safrinha ocupa uma área de 1 milhão e 900 hectares no estado. Num primeiro levantamento do Departamento de Economia Rural, 97% das lavouras estavam em boas condições. É claro que essa previsão ainda pode mudar. Como até agora só foram colhidos 9% da área total do Paraná, se voltar a chover, as perdas podem aumentar. O excesso de umidade provoca doenças causadas por fungos, como a giberela, por exemplo, e também a germinação dos grãos. Tudo isso interfere no peso e na qualidade do milho. Se continuar seco, o que nós temos de grão germinado na espiga e alguns grãos ardidos, né? Em função da ação de fungos, eles perdem peso. Então a máquina acaba eliminando esse grão, ela acaba jogando fora esse grão. A produtividade é reduzida, mas a qualidade do grão que fica na máquina tende a melhorar. Se chover, aí acontece o inverso, né? Porque aí o grão germinado, ele continua pesado. Para a máquina eliminar ele, aumentando a ventilação e outras ações que podem ser tomadas, ele pode eliminar grãos bons também. Então acaba ficando esse grão ardido, que a gente chama, ou grão germinado, na máquina que acaba indo para o depósito da cooperativa. Seu Luiz plantou 260 hectares de milho no município de Floresta e esperava colher cerca de 100 sacas por hectare. Com as adversidades do tempo, a expectativa diminuiu para 70 sacas por hectare. Se os preços permanecerem ou subirem até, não vai ficar tão ruim. Agora, se os preços caírem, a qualidade também e a produção também, aí vai ser difícil cobrir os custos porque nós tivemos a lavoura muito cara. Foi ataque de percebejo, ataque de lagarta no início. Então a lavoura ficou muito cara. Naquela média que estava dando 100 sacas por hectare, estava razoavelmente bem. Agora, com 60, 70 sacas por hectare, vai ser difícil cobrir custo. E a oferta de milho no mercado também implica em oscilações no preço. No último mês, o grão teve alta de 14%. A saca de 60 quilos está sendo comercializada a 21 reais. Mas se São Pedro não ajudar, o preço alto não vai compensar as perdas. O que adianta melhorar o preço, mas você não tem para vender? Então não adianta nada. Apesar que eu prefiro ter bastante para vender com preço baixo, do que não ter e o preço está bom, né? Como disse a nossa repórter aí, também o entrevistado, o agricultor, torcer para que São Pedro dê uma trégua, continue a estiagem para que os agricultores possam fazer a colheita do milho. Porque com muita chuva, como disse o entrevistado, os grãos acabam germinando, cai a qualidade, cai a produção, aí fica complicado porque, de repente, o que colhe de 100 sacas, cai para 60, aí não consegue nem custear o que foi investido para produzir. Vamos torcer realmente para que o tempo dê uma, como diz na Roça, que o tempo fique firme, fique firme, sem chuvas para poder colher.